O outro dia encontrei um jovem que há muito tempo não via. Na rápida conversa que tivemos, eu perguntei se ele já tinha casado, pois lembrei que ele namorava uma moça. Para minha surpresa, ele disse que estava namorando há quatro anos, mas que não casou ainda, pois o namoro era só para passar o tempo. Isso mesmo, ele estava usando aquela garota há quatro anos só para passar tempo. Não queria nada sério com ela. Em Provérbios capítulo 19, versículo 1, está escrito que é melhor conviver com um pobre íntegro do que com um tolo perverso. Você que é jovem, está me ouvindo agora, permita-me um conselho. Tenha muito cuidado para não virar um mero passatempo de alguém. Acredito que Deus tem coisas muito melhores para a sua vida. Você não precisa se submeter a essa humilhação para ser feliz. Confie em Deus. Ele tem o melhor para você. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.